Pessoal, não sei se vocês viram, mas o chefão, o CEO do City Futebol Grupo, Ferran Soriano, assistiu o Bahia Internacional na última quinta-feira, foi pequente, o Bahia venceu o jogo por 1x0, esteve na Fontenova com diversos profissionais do Grupo City, que inclusive ficaram impressionados e arrepiados com a atmosfera e com a torcida do Bahia na Arena Fontenova. Ferran Soriano foi à zona mista após a partida, esteve na porta do vestiário do Bahia, prestigiando de perto o triunfo dos quadrinhos de aço, antes do jogo esteve no gramado, e inclusive o homem simplesmente gravando o vídeo do show Diago Danadinho esteve no meio da nação tricolor, presenciando o pré-jogo, a resenha na Arena Fontenova, o Bahia fez ativação muito bacana em todos os setores do estádio. Curtiu o conteúdo? Deixa o like e siga aqui o meu perfil para conferir mais informações sobre o Bahia. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!